Neste vídeo, você vai entender como funciona a relação entre os coeficientes, o A, B e C, de uma equação de segundo grau, e as suas raízes, o x1 e o x2. Como, por exemplo, o som-produto. Então, se você é aquele estudante que não gosta de som-produto, por exemplo, eu vou mudar a sua mente. Abre o teu coração para mim, que eu vou te explicar isso agora. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, a gente tem aqui uma equação de segundo grau, Ax² mais Bx mais C igual a zero. x1 e x2 são as suas raízes. Eu quero ver o que acontece quando eu somo as duas raízes e quando eu multiplico também as duas raízes. Então, eu vou deduzir para você, porque é muito simples. Vale a pena você ver isso pelo menos uma vez. Depois você pega e decora a fórmula, está ótimo. Mas vem comigo. A gente sabe que uma das raízes da equação de segundo grau é o menos B mais raiz de Δ sobre 2A. Porque uma você faz a soma aqui. A outra... Bom, vamos repetir esse mais aqui, pessoal. A outra é muito parecida, né? Só que é menos B menos raiz de Δ sobre 2A. Está certo? E aí, agora, a gente vai fazer essa conta observando o seguinte, olha só. Como o denominador é 2A, é igual, eu posso repetir aqui. Denominador 2A. E vou fazer a conta em cima. E aí, olha que coisa interessante. Raiz de Δ com menos raiz de Δ, aqui, ó. Morreu. Menos B. Menos B. Fica menos 2B. Olha que legal, pessoal. De modo que eu vou obter menos 2 dividido por menos 2 vai ficar menos 1. Menos, né? B sobre A. Que eu posso escrever assim. Menos B sobre A. Portanto, pessoal, olha que interessante. A soma das raízes de uma equação do segundo grau, que eu vou chamar simplesmente de S, sempre vai ser dada pelo menos B sobre A. Onde aqui temos o B e aqui temos o A. Então, formulazinha para a gente. Soma igual menos B sobre A. E aí, já tinha visto o porquê disso? Ou você apenas sabia que era menos B sobre A e nunca tinha pensado a respeito? Deixa um comentário para mim, tá bom? Maravilha. Vamos fazer uma coisa similar para a multiplicação, para o produto, né? Então, o X1, pessoal. Menos B mais raiz de delta sobre 2A vezes menos B menos raiz de delta sobre Opa, ficou torto. Deixa eu fazer um pouquinho mais retinho, porque, nossa, melhorou, né? Última tentativa. Sobre 2A. Você merece um quadro bonitinho, tá? Bom, aqui é um pouquinho mais delicado porque é multiplicação, mas é fácil fazer. Embaixo é o 2A vezes 2A que vai dar 4A ao quadrado. Tá certo? Vamos fazer aqui, ó. O de baixo primeiro. que tá mais fácil. Difícil mesmo pra fazer essa retinha, né? 4A ao quadrado. Então, eu multipliquei o de baixo, tá? O de cima, repara, é o produto da soma pela diferença. Essa formulazinha que tá aparecendo pra você. Que é o quadrado do primeiro. O quadrado de menos B, pessoal, fica positivo. B ao quadrado menos o quadrado do segundo. Quando você tem o quadrado de uma raiz, você corta a raiz, só fica o que tá lá dentro. Tá certo? Só que aí, a gente vai lembrar que, olha só, pessoal, o delta é B ao quadrado menos 4AC. Como tem esse menos aqui, vai mudar o sinal do delta todo, tá? O delta que é B ao quadrado menos 4AC. Bom, o B que tá positivo fica negativo, porque tem um menos aqui. E o menos 4AC que é negativo, com esse menos fica positivo, tá? Mais 4AC. Sobre o nosso 4A ao quadrado. Show? E aí, eu vou cancelar aqui, ó, B2 com menos B2. Morreu essa parte, tá? Sumiu isso. vai ficar 4AC sobre 4A ao quadrado. Então, o 4 morre com 4. A ao quadrado é A vezes A. Então, um A que morre com o quadrado fica somente o C sobre A. Olha que lindo, gente. Fala sério, cara. A matemática é uma coisa maravilhosa. De modo que eu consegui concluir que o produto, né, a multiplicação entre as raízes, que eu vou chamar simplesmente de P é C sobre A. Eu vou escrever aqui, ó. Então, o produto, deixa eu botar na cor correta, né? Já que eu escrevi a soma de vermelho, eu não vou escrever o produto de roxo. Produto é C sobre A. Então, em qualquer equação do segundo grau, se você pegar as suas raízes e multiplicar uma pela outra, sempre vai dar o valor do C sobre A. C dividido pelo A. Isso é muito legal. É bom que você tenha visto isso pelo menos uma vez na sua vida. Tá certo? Vale muito a pena. A partir de agora, show. A partir de agora, você está liberado para somente decorar se você quiser. que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá ótimo. Decorado isso, fica lindo também. Tá bom? Vamos ver aqui dois exemplos que usam isso, que faz com que isso seja importante, necessário você saber e depois a gente começa a ver também como resolver equações utilizando o soma e o produto. Só uma coisa que eu queria te dizer antes de a gente continuar. Então, a galera aqui, defende ah, eu só uso a fórmula de básica, soma o produto, não é legal. Mas olha, soma o produto advém justamente aqui, ó, da fórmula de básica, conforme eu mostrei para vocês. Então, são coisas que são intimamente ligadas, tá? O melhor é você dominar as duas técnicas. Vamos determinar o produto e a soma das raízes dessa equação, pessoal. Olha aqui quem é o A, 6, o B é menos 4 e o C é 5. Então, a soma das raízes é sempre menos B sobre A, ou seja, menos o B. Atenção, menos o menos 4. Como tem o menos da fórmula e o menos do B, menos com menos vai dar mais, vai ficar 4, tá bom? Sobre A, sobre 6. Se eu quiser, eu simplifico para 2 terços. eis aqui, então, a nossa soma. Tá vendo? Então, eu não preciso resolver a equação, achar uma raiz, achar outra e somar depois. Eu simplesmente, ó, venho aqui, faço isso, acabou. Produto. Produto sempre é C sobre A. O C é 5 e o A é 6. Acabou esse não dá nem para simplificar. 5 sextos é o produto dessas duas raízes. Legal pra caramba, tá vendo? Sem saber isso, você ia passar perrengue para fazer esse exercício que é simples, tá? Vamos aqui a um exercício um pouco mais bem elaborado. Determinar o valor de M para que 2M menos 1x ao quadrado mais 3M menos 2x mais M mais 2 igual a 0. tenha raízes simétricas. Repara que é uma equação aqui literal, estamos na variável x, tá? Mas o M aqui seria um parâmetro e ele quer que as raízes sejam simétricas. Primeiro você tem que saber o que é simétrico. Vou explicar pra você caso você não saiba. Por exemplo, o simétrico do 5 é o menos 5. O simétrico do menos 3 é o 3. Então, são simétricos números que são opostos. O mesmo valor, só que positivo e negativo, tá bom? O que acontece é que se você tem dois números que são simétricos, por exemplo, 5 e o menos 5. Quando você soma esses números, 5 menos 5 dá 0. Se você tiver um outro par de números simétricos, como 3 e menos 3, somando, sempre dá 0, tá bom? Então, se ele falar que as raízes são simétricas, automaticamente, você vem para soma igual a 0. Tá bom? A soma é quem? Menos o B, menos o B, 3M, menos 2, né? Olha, esse aqui é com muita calma pra você entender bem isso. Esse é o A, esse é o B, e esse aqui é o nosso C. soma menos B sobre o A. 2M menos 1. Isso precisa ser 0. Ora, pessoal, pega o 2M menos 1, passa pro outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó. 2M menos 1 vezes 0 vai dar 0, né? Vai ficar só menos 3M, aqui, ó, menos 3M menos 2 igual a 0. Multiplica por menos 1 dos dois lados, 3M menos 2 igual a 0. E agora a gente resolve. O M vai dar aqui, olha, passei o 2, troquei o sinal, o 3 tá multiplicando, vem dividindo. O M vale 2 terços. Tranquilão, gente? Beleza? Vou pedir a você, vou ficar sem espaço pra fazer a letra B. Vou fazer o seguinte, tira um print disso aqui, ó, pimba, show? Parafraseando meu amigo Rafael Procopio, que fala pimba, que eu vou resolver a B aqui em cima, tá? De boa, né? Printou. Então, show. Já tá guardado aí com você. Vamos resolver a B na parte de cima. Ele quer agora que as raízes sejam inversas. O que que são números inversos, pessoal? É do ponto de vista multiplicativo. É o 5 e o 1 sobre 5. 5 e 1 quinto. O inverso do 3 é 1 terço. O inverso do 1 sobre 2 é o 2. E a característica é que quando você sempre multiplica números inversos, dá 1. Por exemplo, 5 vezes 1 quinto. Você corta o 5 com 5, fica 1. 3 vezes 1 terço. Corta-se o 3 com 3, fica 1. Então, o produto, a multiplicação, pessoal, de números que são inversos, o produto sempre é 1. Beleza? Fórmula do produto C sobre A. C M mais 2 sobre o A. 2M menos 1. isso tem que dar 1. A gente passa esse cara para lá multiplicando. Vai ficar M mais 2 igual 2M menos 1 vezes 1 é 2M menos 1. E agora a gente resolve isso aqui. 2M menos M vai dar M. Beleza? Passei o M para lá. Imagina, 2M menos M. Ficou M. Joga esse menos 1 para cá. 2 mais 1 3. Eis aí a resposta do nosso B. Pessoal, agora sim, tira um print geral aí e vamos seguir. Tem mais coisas que eu quero falar com vocês. Muita coisa bacana, muita coisa legal ainda nesse vídeo. Então, continua comigo, tá bom? E se você está gostando desse vídeo, dessa série, não deixa de curtir. Vou ficar muito contente. Verifica se está inscrito ou se não estiver, inscreva-se. É rapidão. Só vou apagar o quadro. Quadro apagado. Pessoal, vem comigo pegar essa visão aqui que vai ser legal para caramba. Vamos começar a resolver essas equações por soma e produto. Aqui, eu tenho os casos onde o A é igual a 1. Tá vendo? São os casos mais recomendados. É muito bom quando o A é igual a 1. Por quê? Porque a soma é menos B sobre A. Ou seja, menos B sobre 1. A soma é só menos B. E o produto é C sobre A. C sobre 1. Ou seja, vai ficar só o C. Aí é legal pra caramba. Aí o bizu é o seguinte, sempre para o A igual a 1 e se o A for menos 1, você multiplica por menos 1 e aí fica positivo. Vai cair no mesmo caso. Então, assim, muito simples, muito tranquilo, muito direto. A soma das raízes sempre é o cara do meio com o sinal trocado. Tá menos 5, fica 5. O produto das raízes, a multiplicação, uma vez a outra, é sempre o cara do final. Ponto. Tá? Isso pro caso onde o A é igual a 1, que é o caso ideal pra gente trabalhar soma e produto. Show? Você vai ter que pensar agora, vai ter que imaginar dois números que um mais o outro, ou seja, somados, tem que dar 5 e multiplicados tem que dar 6. Um vezes o outro tem que dar 6. Beleza? Vai aqui a minha dica. Sempre inicia a sua tentativa pelo produto, porque fica mais tranquilo. Tá certo? Então, dois números. Um vezes o outro tem que dar 6. Aí você começou a raciocinar aqui. Ah, pode ser... Aqui é um rascunho, tá? Pode ser 1 vezes 6, porque 1 vezes 6 é 6. Mas pode ser também 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 dá 6. E aí já acabou. Pensando em números inteiros, né? Positivos e tal, já acabou. Será que vai ser o 1 e o 6? Aí você soma isso. 1 mais 6 daria 7. E aqui diz que tem que dar 5. Então, não pode ser esse. 2 mais 3 dá 5, que casou aqui. Então, automaticamente vai ser esse. Resposta 2 e 3. Olha que lindo, gente. Fala sério, né? Muito bonito isso. As raízes são 2 e 3. Confirma comigo. 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5. Rápido, prático e objetivo, não é verdade? Vamos fazer o outro. Vamos praticar. A igual a 1. Show. Soma. Carinha do meio com o sinal trocado. Tá menos, fica mais. Produto. Carinha do final, do jeito que ele tá. 9. Começa sempre por aqui, que é o bisu, hein? 9. 9 vem logo na cabeça 3 vezes 3. Fala a verdade, não vem? 3 vezes 3, 9. Tem outros? Tem. Por exemplo, 1 vezes 9. Mas repara, 3 mais 3 dá 6. Pronto, já é esse. Nem faz o outro. 1 mais 9 daria 10, né? Ah, Paulo, pode ser repetido? Pode. Ninguém falou que tinha que ser diferente, tá? Então, respostas 3 e 3. 2 raízes reais iguais. Lindo, né? Maravilhoso isso. Sempre vai ser fácil assim? Nem sempre vai ser tão fácil. Olha cá. A igual a 1, estamos nesse caso. Soma. Carinha do meio, é 1, né? Não tô vendo, é 1. Mas com sinal trocado, fica menos 1. Produto. Carinha do final, menos 6. Vamos começar por aqui? Ih, Paulo, mas agora o produto tá dando negativo. Pelo que eu me lembre, pra dar negativo é porque 1 é mais e o outro é menos, né? Na multiplicação, se fosse mais com mais, daria mais. E se fosse menos com menos, daria mais também. Então, 1 é positivo, outro é negativo. Exatamente. Pra dar 6, a gente tem, claro, o 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Só que 1 é positivo, outro é negativo. Isso ocorre sempre que o produto é negativo, tá? Então, pode ser, por exemplo, menos 2 vezes 3, ou pode ser menos 3 vezes 2. Você concorda comigo? Isso é a forma de dar menos 6. Mas pode ser 1 vezes 6 também, Paulo, é verdade. Pode ser menos 1 vezes 6 ou menos 6 vezes 1. Todos esses casos, multiplicando, daria menos 6. Agora a gente vai fazer o quê? Vai testar a soma. A soma tem que dar menos 1. 3 com menos 2 dá 1. Concorda comigo? Então, não pode ser esse. 2 com menos 3 dá menos 1. Pronto. Já achei. Vai ser necessariamente esse. Menos 3 e 2 é a nossa resposta. A ideia que você, dado momento, após treinar bastante, faça isso aqui na tua cabeça. Não precisa ficar escrevendo. Aqui foi só um rascunho pra te mostrar. Deixa eu só mostrar por que não são os outros ali. 6 menos 1 daria 5. Não pode ser. E menos 6 mais 1 daria menos 5. Beleza? Também não pode ser. E, Paulo? Só vou fazer só um produto se o A for igual a 1? Não, pessoal. Vou te passar um macete que muita gente não conhece. Dá pra fazer também quando o A for diferente de 1. Olha aqui. Mas é bizu, é macete. Então, se liga na técnica pra você aprender isso. Claro que você pode fazer a forma de básica nesse ponto, né? Mas tem um bizuzão. Quando o A for diferente de 1, né? E não tiver nem como simplificar, você vai obter uma outra equação. Vai ser uma equação auxiliar, tá bom? Que vai ser sempre assim. Você vai eliminar o coeficiente A. Que é isso, Paulo? É. Elimina. Tá bom? Faz parte do macete. Vai ser sempre assim. Então, tira esse 2 aqui. Vai ficar x ao quadrado. Repete o B já o C você vai multiplicar pelo A. Então, 1 vezes 2 é 2. Tá bom? Então, essa é a equação auxiliar referente a essa equação. Vou repetir o que você faz. Aqui, muito simples. Eliminei o coeficiente A. Tirei o 2. Ficou só o x ao quadrado. Faz isso sempre. Tranquilo? Faz parte do macete. Repetir o B e o C eu multiplico pelo A. 1 vezes 2, 2. Tranquilo? Aí você vai resolver essa aqui. Aí é normal. É igual ao caso anterior. Soma carinha do meio com sinal trocado. Produto carinha do final. E aí você pensou só pode ser 1 e 2. Quer ver? 1 vezes 2 é 2 e 1 mais 2 é 3. Tá bom? Fiz um pouco mais rápido porque eu já tinha mostrado com calma aqui como é que a gente pensa. Então a resposta vai ser 1 e 2? Claro que não. 1 e 2 é a resposta dessa. A resposta da minha vai ser sempre o quê? Esses mesmos valores só que divididos pelo A. Então é 1 sobre 2 e 2 sobre 2. Só que 2 sobre 2 é quanto? É 1. Essas são as raízes. pode testar. Sinistra, né? Fala a verdade. Tô passando esse macete só pra você, hein? Conta pra ninguém. Funciona sempre. Funciona sempre. Quer ver? Vamos lá. Vamos buscar a nossa auxiliar referente a essa aqui. Como é que é? Lembra? Eliminei o A. X ao quadrado. Repetir o B. Olha que gostoso, gente. E aqui vai ficar 3? Não. 3 vezes 2. Lembra? O C tu multiplica pelo A. 3 vezes 2 é 6. Resolve essa. Inclusive, essa aqui é a primeira que a gente fez aqui. Então, 2 e 3 as raízes. 2 e 3. E aí, pra fechar, quais são as raízes da minha? 2 dividido pelo 2. No final, tu sempre vai dividir pelo A. 2 dividido por 2 é 1. E 3 dividido por 2. Olha só que lindo, pessoal. Pode testar. Testa aí. Substitui e ver como é que vai dar 0. É. Bagulho é doido. Vamos lá. Aqui, ó. Ih, essa tá sinistra, hein, Paulo. 12? Relaxa teu coração, rapaz. Aqui é equaciona. Olha só. Elimino 12. Joguei fora. X ao quadrado. Repetir o B. Pega aqui o C. multiplica pelo A. Menos 8 vezes 12. Inclusive, vai dar quanto isso, hein? 2 vezes 8, 16. Vai 1. Continha chata, hein? 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 96. Pronto. 96 igual a 0. Resolve essa aqui agora. Soma. 10. Carinha do meio com sinal trocado, né? Produto. Carinha do final. Olha, é aquele caso de ter uma positiva e uma negativa. Porque o produto tá dando negativo. 96, eu sei que é 16 vezes 6. E 16 menos 6, eu sei que é 10. Aqui, ó. Já matei. 16 e menos 6. Confere comigo. 16 menos 6. 10. 16 vezes menos 6. Menos 96. Resposta é essa? Claro que não. Vou dividir pelo A. Não esquece. Então, é 16 dividido por 12. que tu pode simplificar pra 4 terços. E menos 6 dividido por 12 que seria simplificando menos 1 sobre 2. Então, resposta 4 terços e menos 1 sobre 2. Olha que lindo, gente. Fala sério. A gente consegue resolver um monte de coisas com só um produto. Espero que tenha ficado claro pra você. Tira o print mas não vai embora. eu quero só te mostrar mais uma coisa que é um formuláriozinho e agora a galera que quer se aprofundar o pessoal que quer fazer concurso militar, por exemplo colégio naval é bom saber os bisus que eu vou dar aqui agora. É rapidinho. Fica comigo até o final. Beleza? Beleza, pessoal. Então a ideia aqui é o seguinte se você quiser aprofundar se você quiser ter um repertório maior dessa parte de relação entre raízes e coeficiente tá aqui tira o print disso que é legal pra caramba soma dos inversos das raízes tudo aqui é sobre as raízes da equação do segundo grau soma dos inversos o inverso da x1 mais o inverso da x2 sempre é menos o b sobre o c formulário, tá pessoal? soma dos quadrados das raízes b2 menos 2ac sobre a ao quadrado soma dos quadrados dos inversos b2 menos 2ac sobre o c ao quadrado se você quiser calcular a média aritmética das raízes menos b sobre 2a se você quiser calcular a média geométrica das raízes raiz de ac sobre a média harmônica das raízes menos 2c sobre b e se você quiser fazer x1 ao cubo mais x2 ao cubo ou seja a soma dos cubos tá aí então menos b ao cubo mais 3abc sobre a ao cubo show? printou? vamos fazer dois exemplos pra gente fechar isso aqui primeiro eu vou provar isso aqui por que que fica menos b sobre c? vamos lá pessoal aqui ó soma dos inversos né? então não tem quadrado não soma dos inversos bom, aqui a gente faz aquele esquema de multiplicar cruzado ó tá vendo? x2 vezes 1 x2 x1 vezes 1 x1 e embaixo é o MMC que é multiplicar as duas x1 vezes x2 então essa soma corresponde a isso se você observar bem o que que apareceu aqui? a soma das raízes ó a soma o x1 mais o x2 embaixo apareceu o produto das raízes soma das raízes pessoal ó menos b sobre a produto das raízes c sobre a e a gente observa que tá dividindo por a tá dividindo por a podemos cortar o a e sobra lá o menos b sobre c tá vendo? então tudo isso na verdade você pode manipular algebraicamente e chegar na fórmula caso você queira é até um exercício bem interessante saideira do vídeo calcular a soma dos quadrados dos inversos então ó soma dos quadrados dos inversos eis aqui a fórmula já que ela tá aqui vamos aproveitar b ao quadrado menos 2ac sobre c ao quadrado vamos lá quem é o b? b é menos 1 tá vendo? menos 1 ao quadrado fica positivo 1 menos 2 vezes o a que é 3 vezes o c que é 2 só substituir a fórmula né pessoal? sobre o c ao quadrado 2 ao quadrado que é 4 então tem 1 menos 2 vezes 2 4 vezes 3 12 vai ficar menos 11 é o resultado aqui sobre 4 fechou galera? tira o print de geral aí e é isso espero que você tenha gostado um beijo enorme pra você se gostou deixa tua curtida verifica se tá inscrito se não tiver inscreva-se no canal e tamo juntão vai ter mais vídeos assiste aí que vai ser legal pra caramba tchau tchau